Os arquivos da Igreja Católica guardam histórias preciosas sobre a vida de homens e mulheres que viveram nos tempos da escravidão. No estado do Rio de Janeiro, é possível explorar uma rica documentação nos arquivos eclesiásticos da cidade do Rio, de Niterói e de Nova Iguaçu. Muito do que sabemos hoje sobre os africanos e seus descendentes, que viveram no Rio de Janeiro naquele período, encontra-se nos registros de batismos, casamentos e óbitos que eram produzidos pelos párocos. Como eram estes registros, que informações nos trazem sobre os negros no período da escravidão? Um exemplo deste tipo de documento pode ser visto no registro de batismo de Isidora, onde se lê Aos 19 dias do mês de setembro de 1790 anos, nesta freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, batizei e pus os santos olhos a Isidora, nascida aos 10 dias deste mesmo mês, filha natural de Joana Angola, escrava de Diogo José de Abreu. Foram padrinhos Manuel do Nascimento, Pardo, Forro, Solteiro e Bárbara Crioula, solteira, escrava do mesmo Diogo José, e todos desta freguesia de que fiz este assento, que assinei, o vigário Manuel Pinto de Pinho.